Em Pato Branco, o encontro dos ministros da Eucaristia da Paróquia São Pedro Apóstolo marcou o início da campanha. É um projeto de evangelização que foi lançado pela CNBB do Brasil e vai acontecer em todas as 46 paróquias da Diocese de Palmas Francisco Beltrão. Divon Zir, que é coordenador dos ministros da Paróquia São Pedro Apóstolo e também do Decanato de Pato Branco, explica que eles vão recolher dinheiro para a missão. Na Diocese, ao todo, são 3.560 ministros. Todos os ministros receberão um panfleto, onde vai constar uma numeração e lá as pessoas vão colocar quanto querem contribuir, 5, 10, 15 reais, daí esse ministro vai arrecadar e vai passar para o coordenador geral da paróquia. Daí eu vou fechar todo esse levantamento que a gente fez a campanha e no dia 24 de setembro encerra a campanha. O dinheiro será enviado à CNBB, que vai comprar as bíblias com um custo bem reduzido, pouco mais de 36 reais cada livro sagrado. Mas todos os católicos estão convocados para ajudar. Os ministros estão à frente como coordenadores dessa campanha, mas nós pedimos a colaboração de toda a comunidade, quem possa nos ajudar e que com essa contribuição eles estarão nos ajudando a evangelizar outros povos lá do outro país da África, como eu já falei, Guiné-Bissau, para que eles também tenham acesso à palavra de Deus e também possam seguir os caminhos de Jesus. A campanha anterior, em 2016, foi realizada pelas catequistas e catequizandos. Essas imagens são das bíblias sendo distribuídas na África.